Depois de ameaçar segurar a sabatina de André Mendonça até 2023, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, indicou a Aliados que a análise do nome de André Mendonça para ministro do Supremo será feita na última semana de novembro. Tainá Falcão, conta pra gente, então, o senador Alcolumbre resolveu marcar a sabatina. Carla, a apuração é da nossa analista, a Thais Arbex. De acordo com os relatos feitos à CNN, Alcolumbre tomou a decisão por acreditar ter votos suficientes para derrotar Mendonça no plenário do Senado. O ex-ministro precisa do apoio de 41 dos 81 senadores para garantir a cadeira no Supremo. Hoje, segundo as projeções feitas pelo presidente da CCJ, Aliados, Mendonça não teria o número mínimo necessário. Lembrando que Mendonça foi indicado ao STF, mais de três meses já faz, pelo presidente Jair Bolsonaro, para ocupar a vaga que foi aberta com a aposentadoria e com o Paulo Aurélio Melo. Nos bastidores, de acordo com essa apuração que vocês acompanham aí da Thais Arbex, a indicação de Alcolumbre sobre a data da sabatina é tratada com algumas ressalvas, tanto por aliados do senador quanto por pessoas próximas à Mendonça. A avaliação geral é a de que, em um mês, o cenário pode mudar mais uma vez. Carla. Obrigada, Tainá. E quem também tem apuração sobre essa verdadeira novela que se tornou a sabatina de André Mendonça é o repórter Telcuri e o analista Gustavo Uribe. Segundo a apuração deles, ao longo desses mais de 100 dias de espera, André Mendonça tentou contato com Alcolumbre algumas vezes, por mensagens e também por ligações, mas nunca teve retorno. Vou chamar, então, o Telcuri para trazer detalhes sobre essa situação. Oi, Tel. Boa tarde. Então, ficou... Bom, boa tarde não porque você já apareceu aqui, mas ficou no vácuo, então, André Mendonça? Ficou, Carla. Boa tarde para você. Ótima tarde para quem nos acompanha. Nesses três meses, desde que foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, André Mendonça tentou contato com Davi Alcolumbre, seja por meio de mensagens, seja por meio de ligações telefônicas, mas não teve nem respostas, nem teve as ligações atendidas pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o senador Davi Alcolumbre, que é o único responsável por marcar a data da sabatina de André Mendonça, para que ele seja sabatinado, tenha o nome votado e seja ou não aprovado para a vaga deixada por Marco Aurélio Melo. Então, houve essa tentativa. Nesse périplo todo, nesses três meses, pouco mais de três meses, desde que foi indicado, André Mendonça manteve contato com a grande maioria dos senadores, conversou até agora com 76 dos 81 senadores, entre os quais ele não conseguiu conversar, entre os com quem ele não conseguiu conversar estão Davi Alcolumbre e também Renan Calheiros, que era o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito da pandemia. E nessa demora toda, nesse tempo todo esperando, tentando contatos e não conseguindo, vem gerando um desgaste, essa demora na definição da data da sabatina de André Mendonça. Desgaste entre os senadores, desgaste no Supremo Tribunal Federal, com mais processos chegando ao Supremo com um elenco desfalcado e mais empates começando a acontecer, fazendo com que julgamentos sejam suspensos e não tenham uma resolução até a chegada do 11º ministro. Quem também não está gostando, está insatisfeito com isso, são as lideranças evangélicas. O ministro André Mendonça é um ministro considerado pelo presidente Jair Bolsonaro terrivelmente evangélico, foi pastor de uma igreja aqui em Brasília, teve o nome referendado pelas principais lideranças evangélicas que agora estão incomodadas com essa demora do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, em marcar a data. E essa apuração minha com o analista Gustavo Uribe mostra que se nas próximas semanas o cenário não mudar, se nas próximas semanas não houver uma definição por parte de Davi Alcolumbre em marcar a data de sabatina de André Mendonça, protestos podem começar a acontecer, protestos puxados pelas lideranças evangélicas que não estão gostando dessa demora em marcar, demora do presidente da Comissão de Constituição e Justiça em marcar a sabatina de André Mendonça, Carla. E a gente aqui acompanhando todas as mãos desse pôquer. Obrigada, até o Cury.